Salve seus loucos, boa para nós, Estevão Milgrau começando mais um vídeo Já se inscreve no canal, deixa o like, curte, comenta e compartilha Vai ser aqui do outro lado, que eu já ganhei Como é que é? Manda um salve aí para a rapaziada do canal aí Só grau hoje, parceiro Aí você toma, hoje nós vamos fazer uma sessão Aí ó, aí rapaziada Estevão Milgrau, mais um vídeo Mais um menos um ó, esquece, esquece E aí rapaziada, esse vídeo é o que? Um vlog que vai mostrar um pouco dos carros para você Um evento top aqui em Osasco, certo parceiro? E é o seguinte, acompanha, só acompanha E esse aqui, brilho de brilho Vai ser bom, hein? Nossa E aí rapaziada Pô, sacos, entrou, pisou Agora sim, xa vaiou Mas sabe o que faltou? Aquele grande popô ae só menino bom que tá aqui com nós quem tá aqui quem tá aqui quem tá aqui quem tá Tá aqui com nós, caralho A besta da dança Tamo junto rapaziada É o bumbu, o canal do meu parceiro Tá na descrição Vamos dar uma atenção aqui, Esteveira Vamos, vamos, encosta Se esperar no canal do meu parceiro Estevão Mil Grau Deixa aquela atenção nesse vídeo Que esse vídeo vai explodir Mais um vídeo pro canal Esse aqui é um quadro diferente Mostrando um pouco dos carrinhos que tá aqui E esse evento tá começando, certo rapaziada? Diretamente de Osasca Quem não conhece o bumbu do Grau Meu parceiro, parceria do canal Tá aí embaixo na descrição, corre lá Conhece o canal dele, o canal dele top também Os conteúdos É tipo igual o meu É grau, é Só conteúdo chave de qualidade Parceiro aqui é meu fã Isso é satisfatório Você vai assistir esse vídeo Vou assistir, já tirei foto Compartilha com os amigos Aí da hora né parça Aí da hora hein cachorro E aí meu parceiro, olha quem tá aqui ó Você tá do Grau, monstro É nóis carai Não grita, esquece Segue lá no Insta, é nóis Aí satisfação toda nossa Exploração total É nóis carai É nóis carai É nóis carai Olha lá, vamos ver Olha isso aqui, você gosta de filmar Ah carai Vídeo dos vídeos Se liga, e pra entrar nesse carro aqui Como é que tem que fazer parceiro? É nóis carai É nóis carai Não tem como, deixa eu te mostrar assim Aí dá pra ralar a mão no chão, não dá não? Se dentro do carro É nóis carai É nóis carai Vai, vai, agacha Deixa eu ver Vem a garrafinha Olha Carai Você é louco, é croque na formiga Você é louco Vocês estão esquecendo né Olha isso aí O bagulho tá no chão Tá no chão, esquece Ah é, suspensão, ah ah cachorro Aí rapaziada Esse aí, é bunda? Será que tá baixo? Aí, você pega aqui Tem que ser anão desse aqui Será? Será que tá baixo, parceiro? Baixo, baixo, largado Largado, cachorro Cachorro, show Você é louco, paizão Cortou a caixa, mano aí Foda-se, não terá próximo dono Tem obras, mais respeito Foda-se, não terá próximo dono Tá escrito aí, ó Vai fazer o que? Aí rapaziada Goste todos os vídeos aí, certo? Goste compartilha com seus amigos, com seus primos, com sua família Então, que esse canal é de família, certo? É só grau Muitos fãs aí, presentes Tá, eu e a rapaziada aqui E estamos fazendo esse vídeo pra vocês Fala Chobas 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 Vários laudos aí também Tem uma camisa dessa que é só laudo Só grau chavez É só grau chave, só grau chavez E aí? E aí? Só Estevão na voz Estevão Milgrau Faltou essa rua aqui, né, meus parceiros? Essa rua aqui ia ficar com o bumbum pro grau Suicida Você também, parceiro Olha os meninos atrás de alho de carro Da hora Voando baixo, inclusive Voando baixo Salve, rapaziada Banda um salve aí pra rapaziada do canal, achou? Salve, salve, voando mais baixo aqui pra nós Aí, voando baixo, Estevão Milgrau no canal aí, ó Salve, salve no canal, Estevão Milgrau lá depois Mostrando os carros aí, ó, rebaixada É nóis, voando baixo Os cachorros Pra quem gosta de carro Sabe, mano Aí você toma Aí, esse aqui é do Canidio, né? Esse aqui lembra do Canidio, disse que é bom Falou, hein, falou Esse aqui é do Canidio, hein, cara Mas esse aqui é do Canidio, é o hatch, né? Oi, Canidio, cadê você? Aí, Canidio Aí, você toma O Canidio não encostou, mas na próxima ele vai estar conosco Então deve estar nos compromissos ali E é isso Amigos do Corsa Amigos do Corsa, só apenas É os melhores, amigos Os cachorros e barrigos Aí Aí, parceiro, é igual fala, né? Cada um com a sua loucura Que nem nós, curso de moto Louco pro grau Tinha parada Online Tinha parada Tinha parada Tinha parada Tinha até no Rexbro, hein? Tinha da Dexperience, hein? Aí, ó Aí, ó Faltou essa roupa Nesse motor, um ator de K&N Mandando uma rodada Essa roupa aqui, ela tá comendo, rapaz É isso, seus loucos Só vidrão aí Aí Eu tô como? Na régua Aí, cê toma Bigodinho fininho Certo? Esse cara é foda, né? E tamo aí Como é que era no salão lá mesmo? Você brotou? Mano Na régua Na régua, bigodinho fininho Não tô solteiro Não, mãe Tá normal Mas tá no 2 É a vida que nós queríamos, meu parceiro Tá ligado Eventinho top Organizador Mano, salve aí pra rapazada E aí, beleza, galera? Tá junto Valeu, hein Top Aí, ó Organizador aí Olha só os caras me dando a mão lá no Zerinho Cê não viu, cara Tinha que ter gravado, hein Olha, foi, Xavi Grava de raiz É isso, seus loucos Só vidrão da hora pra nós vir aí Só vidrão raiz Certo? Tá comum, hein, gente O jeitão que tem que tá, né, mano Nossa, mano Eu tava vindo aí Faltou a calma aí Tchau 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 Tchau